No começo eu tentava te fazer me amar Mas agora estamos juntos e posso confessar Eu não gosto de cinema, eu não sei cozinhar Nunca fui tão cavaleiro, eu jurei nunca a casa A carta que mandei não fui eu que escrevi E o poema que te recitei num livro eu li Não sou bom de futebol e por você já chorei Mas é de verdade estou te amando, me apaixonei O doce do seu beijo enfeite sou meu coração Vivo noite e dia numa nuvem de paixão Nunca vou te fazer sofrer Não quero o seu mal, vem meu anjo, sigo com você Até o final Até o final Eu já chorei sozinho quando a gente brigou E confesso, sou ciumento e sempre escondo minha dor As datas importantes vivo sempre esquecer Acho que muitas mulheres procurando você O doce do seu beijo enfeite sou meu coração Vivo noite e dia numa nuvem de paixão Nunca vou te fazer sofrer Não quero o seu mal, vem meu anjo, sigo com você Até o final Até o final Até o final Seu beijo enfeite sou meu coração Seu beijo enfeite sou meu coração Vivo noite e dia numa nuvem de paixão Nunca vou te fazer sofrer Não quero o seu mal, vem meu anjo, sigo com você Até o final 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 Até o final